Então eu vou usar o beijo adormecido da Avon, o vinheira do quem disse Berenice. O banana da Colorama, o preto para carimbo da Blend, estrela de luz da Colorama, um extra brilho da minha preferência e um óleo secante e hidratante de cutícula da moda. Vamos lá? Para a corujinha eu vou usar o meu boleador caseiro com... Ih, deu branco! Um alfineste e o lápis, que eu já ensinei vocês no blog Limpice de menina. Um reforço de folha parafichário. E um palitinho, que eu ainda não decidi se eu vou usar para fazer o olhinho dela na parte branca. Vou usar também um pires para fazer os pinguinhos com os esmaltes. Com o reforço de fichário eu vou definir o tamanho que eu quero a minha corujinha. Com ela a gente vai fazer a voltinha da cabeça e orelhas. Eu colei. Primeiro, gente, eu esmaltei todo com o beijo adormecido. Eu esperei secar bem. Vocês esperem pelo menos uns 10 minutos para o esmalte secar bem e o reforço não tirar a tinta de baixo quando você for tirar. Com o... esqueci o nome... Linheira, nós vamos fazer o corpinho dela. Eu vou precisar passar pelo menos duas camadas dele para dar o tom certo. Então assim, eu vou passar uma camada, esperar um pouquinho e depois passar a segunda camada. Retire o reforço do fichário com o esmalte ainda molhado para não virar aquele chicletinho, sabe? Tcharam! Com pétala branca nós vamos fazer os olhinhos da coruja. Então eu vou pingar aqui para fazer o quê? Essa eu acho que é uma das partes mais difíceis, porque o olhinho, a parte branca tem que ser grande. E eu sempre tremo. E sai um olho maior que o outro, torto e tudo mais. Meio que tem que desenhar. Eu já tentei fazer lixando o palito, igual eu mostrei para vocês no material. Só que eu acho que eu ainda prefiro usar o meu goleador. Agora eu vou fazer a barriguinha da coruja. Então, com o meio de adormecido eu vou precisar de umas três camadas. Vem aqui do meio e puxo para baixo. Depois eu pego o cantinho mais para baixo e mais para baixo. Fico meio torvo e tento definir melhor. Agora é esperar secar um pouco para passar as outras camadas. Agora nós vamos fazer os olhinhos. Já peguei o esmalte para carimbo, porque ele é bem consistente. Então, começou em uma gotinha, para o preto não sair falhado. Muito cuidado nessa hora. Ih, minha cor eu já saio olhando para cima. Agora nós vamos começar a fazer as peninhas. da nossa corujinha. Covinheira. Muita calma nessa hora. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. No meio. No meio. No meio. Novamente. Aqui. E aqui. Veja se alguma precisa de retoque. Tá ótimo. Eu vou aproveitar. Vou limpar aqui o goleador e fazer o biquinho da nossa corujinha. Agora é um tracinho que a gente faz. Vamos lá. Vamos lá. Viram? Agora com o beijo adormecido, nós vamos fazer a peninha da coruja tomar forma. Eu procurei o meu palito com a ponta mais fina, para fazer por cima, para dar uma forma legal. É tão fino que não apareceu. Vamos lá. Vai sair perfeitinho. Porque as bolinhas são muito pequenas. As bolinhas são muito pequenas. Pronto. Agora é só esperar secar, secar bem, bem mesmo, uns 10, 15 minutos, para passar o extra brilho e o esmalte de baixo não borrar. Gostaram? Daqui até teMBih. Vai lá, sim? Duke o ropa? Sonde nope, não. É fita! Dessa.